É, mais uma história de um casal que não deu certo A moça linda e ele um cara tão perfeito E adivinha amor de quem eu tô falando Casaram ontem e já estão se separando Que pena É, não foram eles que vieram te dizer Que além de pobre eu não servia pra você Tá explicado esse amor que nos pertence Lembra que eu disse que com a gente é diferente Pra quem duvidar Te namorava de novo, te amava de novo Pedia pros seus pais, igual anos atrás, tudo de novo E com você, amor Te namorava de novo, te amava de novo Pedia pros seus pais, igual anos atrás, tudo de novo E com você, amor Casava de novo É, mais uma história de um casal que não deu certo A moça linda e ele um cara tão perfeito E adivinha amor de quem eu tô falando Casaram ontem e já estão se separando Que pena É, não foram eles que vieram te dizer Que além de pobre eu não servia pra você Tá explicado esse amor que nos pertence Lembra que eu disse que com a gente é diferente Pra quem duvidar Te namorava de novo, te amava de novo Pedia pros seus pais, igual anos atrás, tudo de novo E com você, amor Te namorava de novo, te amava de novo Pedia pros seus pais, igual anos atrás, tudo de novo E com você, amor Casava de novo Te namorava de novo, te amava de novo Pedia pros seus pais, igual anos atrás, tudo de novo E com você, amor Te namorava de novo, te amava de novo Pedia pros seus pais, igual anos atrás, tudo de novo E com você, amor Casava de novo Casava de novo Casava de novo Casava de novo Obrigado.